E gente, olha só, já tá tudo pronto, viu? Com todo xadrez, todas as bandeiras que Campina e que todos nós, né? Merecemos. Ó, a rainha da Borborema já está aí se vestindo pra comemorar essa melhor época do ano. De volta! Vamos lá! Balões, bonecos, artigos em couro e barro. A feira central de Campina Grande virou um verdadeiro festival de cores e produtos com a chegada do período junino. Os comerciantes apostaram alto e a expectativa é grande. O pessoal já tá procurando? Já estão procurando, bastante. E aí o que é que sai mais nessa época do ano, seu Evandro? Sai as panelas, sai os potes, sai fogareiro, sai os agudar, sai a banderola, os balão, sai de tudo. E aí dá pra pensar em um crescimento, em um incremento nas vendas, se a gente pensar, por exemplo, em anos anteriores, quando a gente teve a pandemia, nessa época do ano dá pra apurar melhor, né? Ah, esse ano, eu tô esperando que vai ser melhor do que há dois anos até, porque dois anos sem São João, aí esse ano vai superar. E as vendas já estão aquecidas. Apesar de ainda estarmos na metade de maio, já tem vendedor todo satisfeito com a procura dos clientes. A venda tá bastante aquecida, diferente dos outros anos, né? Dois anos sem São João, mas o pessoal esse ano anteciparam bastante as compras dos itens. E não é só a feira central que já se veste de São João nessa época do ano. No centro da cidade, a rede hoteleira já começa a se enfeitar. A maioria das lojas também já entrou no clima. Essa, de variedades, que fica na rua Peregrino de Carvalho, apostou alto no período junino. A loja está toda decorada, tem até uma barraca do beijo na entrada. A ideia é atender todos os tipos de clientes. Nós estamos aqui, viajei bastante, né, para oferecer a turma, aos clientes, aos amigos. Aí a loja tá muito bonita, como você tá vendo, toda cheia de coisas, de novidades. E a gente precisa manter o comércio em dia pra trabalhar junto isso aqui. Márcio é um dos decoradores da loja. Ele tá todo satisfeito com a quantidade de trabalho que está aparecendo. E, principalmente, pronto para atender todos os clientes, até mesmo os mais exigentes. Sempre tem aquele que dá aquela, né, não, bota isso aqui, isso aqui lá. E a gente tem variedades, a gente tá inovando, a gente faz várias coisas pra gente chamar o nosso cliente pra o nosso comércio, pra mexer com o comércio de Campina Grande. Porque ele tá precisando, né, a gente dá aquela levantada e o Sanzão, pronto. Aí é tudo ok. E, realmente, o trabalho da loja está fazendo sucesso. Tem até cliente que liga reservando os produtos. Nas lojas de vestuário, os artigos em xadrez já tomam conta das entradas. Um colorido todo especial, que tem a cara do São João. Nas lojas de tecidos, a procura por xadrez e chita é tão grande, que o estoque desse empresário, um dos maiores do setor em Campina Grande, está praticamente zerado. A procura por xadrez e por chita está muito grande. Inclusive, o meu estoque já quase zerou. E eu tô tentando com meus fornecedores pra vir pra semana muitas chitas, xadrez, estampado. Hoje mesmo eu tenho pouca chita, porque já estão procurando muito. As prefeituras, a cidade, as quadrilhas, é... Estão muito alegres, estão muito felizes, estão contentes. Tá uma maravilha. O pessoal tá entusiasmado. A surpresa positiva fez o empresário agir rápido e já buscaram uma reposição de estoque para atender toda a demanda. Chegou a surpreender. As fábricas também não estavam entregando, porque também não acreditaram. Mas quando veio o consumo, foi de vez. Aí faltou o xita de todo canto. Mas eu tô conseguindo pra semana, lá em Pernambuco, Santa Cruz, onde tiver pra semana vai ter muito aí. Eu tô recebendo mais uns 4.500 metros de xita, xadrez. Aí vai dar um show. Pra semana vai ter surtimento completo aqui. Tudo isso para a chegada do período mais colorido e aguardado em Campina Grande. Eita, que bom! Vamos lá, se preparar pro São João. Tá chegando! 7 horas e 58 minutos. Tá terminando o meu tempo de...